Tomara que a Luizinha entra logo! Zay, perdiu a chamar o filho! A Luizinha pegou ele! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com o meu primo Oi! Porque no vídeo de hoje a gente vai se transformar na Barbie Olha, gente, eu tenho até uma boneca na Barbie e ele vai se transformar no Ken Então, galerinha, já vai juntar o like e se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram Então, bora lá pro vídeo! Então, vamos começar o vídeo! Eu tô com sede! Ah, não, mentira! Na hora do vídeo e você tá com sede, Luiz Felipe! Vai logo, Luiz Felipe! Vai logo! O que é isso? A gente acabou de começar o vídeo e a gente tá com sede Que mãe! Por quê? Mãe, o quê? O que que foi? O Zap! O que que tem? O Zap acabou de pegar o Luiz Felipe e levar pro quarto dele! O quê? Mentira! Meu pai! Mãe! E agora? O que que agora nós vamos fazer? A gente tem que ir lá salvar o Luiz Felipe A gente tem que resgatar o Luiz Felipe A gente tem que... Mãe, mãe... Eu acho que a gente tem que ligar pro seu pai Não, mãe! A gente tem que primeiro saber lá o que tá acontecendo lá dentro! Meu pai, verdade! Ai, senão não vai dar tempo! Sim, mãe, vem! Vê se tá aberta a porta! Tá aberto! Não! Não tá aberta? Não! É na recense! A gente vai ter que ir lá! Sim! E agora? O que que nós vamos fazer? Eu não sei! A gente tem que abrir, mãe! Meu pai! E agora, Luiz? Eu não sei! Abre, Luiz! Abre! Eu já disse! Eu não sei onde está a porta! Tadinho do meu primo! Luiz! Ai, eu sei que ele foi nem alto! Meu pai! Ai, mãe! E agora, o que que nós vamos fazer? Calma! Você acha que a gente deve ligar pra polícia? Não! Eu tive uma ideia! O que, Luiz? A porta tá aqui de trás! O que que tem? Tem duas portas dentro pra esse quarto! A gente pode ir pela outra porta! É verdade, Luiz! Você vai pela outra porta! Mas você tem coragem? Tenho! Vamos lá, vamos! Galerinha! Vai, Luiz! É essa daqui! É essa porta que lhe dá pra esse quarto aqui, galerinha! Ela dá pra aquele quarto lá! Sim! E eu vou ficar lá na outra porta disfarçando o zap, né, Luiz? Tá bom! Tá bom, Luiz! Você tem coragem? Tenho! Tem certeza? Tenho! Então tá, Luiz! Então vamos! Galerinha! Eu vou entrar aqui! Deixa eu ver! O zap tá ali com o desfilipe! Não! Não! Eu não sei onde tá a placa! Vai embora, zap! Zap! Deixa o meu filho! A mulher pegou ele! Ai! Ai! Vem no chilepe! Chilepe! Ai! Ai! No chilepe! Meu pai! No chilepe! O que que foi? Oi, chilepe! Oi! Aconteceu alguma coisa com você? Não! O zap fez alguma coisa contigo? O que que ele falou, Luiz Felipe? Ele tá perguntando onde tá a placa da Luiz! Gente! Galerinha! A gente já falou com vocês! O zap não é ruim! Sim, galerinha! Ele só quer ficar famoso! Ele queria pegar a placa da Luiz! Só pra se sentir famoso! Luiz, a gente precisa descobrir quem é o zap! Verdade, galerinha! Luiz Felipe, você não conseguiu identificar quem era o zap? Não! Nada! Nada, nada! Meu pai! Luiz Felipe! Ele tá demais! Luiz, a gente precisa preparar uma armadilha pro zap! Sim, galerinha! Não vai deixar o seu like, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram! IG, mundo da Luiz! Então, um beijo pro próximo vídeo! Tchau!